Música Bem, nós estamos de volta com o programa Pedro Paulo na TV aqui pela TV Nova. Deixa eu, antes de voltar aqui com a entrevista com o Carlos Pereira, que ele vai colocar agora, o que ele vai fazer, né, como prefeito chegar lá, as propostas que ele tem para o município, né. Deixa eu fazer o registro aqui, nós estamos recebendo a edição da revista Movimento, a edição número 16 da revista Movimento, né, com uma matéria muito bacana aqui, falando sobre a TV Nova, né, falando dos programas, falando da trajetória, falando dos comunicadores da TV Nova, do Samira Buana, do Jota Ferreira, né, está muito bacana essa revista, ela tem circulação estadual, está em todo o estado de Pernambuco, mostra, né, exatamente os cases de sucesso, né, falando aqui do Cabo de Santo Agostinho, né, do trabalho, do trabalho da Associação Comercial de Pernambuco, né, diversas matérias da Frente Parlamentar de Comunicação, encerramento aqui da Frente Parlamentar de Comunicação, né, uma revista muito bem feita, muito bem organizada, colorida em todas as páginas, fala do São João de Caruaru, né, do trabalho do governador Eduardo Campos, né, quero parabenizar aqui aos editores, né, todo o pessoal da revista Movimento, a Taciana Carvalho, que fez a matéria, matéria muito bem escrita, né, falando aqui da programação da TV Nova, né, e é um reconhecimento que serve de estímulo para que a gente continue cada vez mais interiorizando, né, e regionalizando a nossa programação, né, a gente está voltando agora de São Paulo com algumas novidades, inclusive, né, para que a nossa programação chegue ainda mais longe, vocês vão ouvir falar mais adiante, né, agora a gente vai começar a trabalhar aqui nos bastidores. Quero também fazer outro registro aqui, né, no próximo dia 11 de junho, no dia 11 de junho, né, o auditório da TV Nova vai ser sede, né, do Cidade Debate, que é uma iniciativa, é uma realização da Associação Comercial de Pernambuco e Associação de Empresas de Planejamento e Consultoria Empresarial do Nordeste, né, um ciclo de debate com pré-candidatos das principais prefeituras da região metropolitana do Recife, reunido para discutir as suas propostas com uma sociedade e apresentar soluções para a sua cidade. Tivemos o primeiro debate que aconteceu em Jaboatão dos Guararapes. Nós estivemos lá presente, inclusive, agora chega a vez de Olinda. Então, vai acontecer no próximo dia 11, às 19h30, aqui no auditório da TV Nova Nordeste. É entrada franca, quem quiser participar, quem quiser acompanhar esse debate, pode vir para cá, né, uma iniciativa aí da Associação Comercial de Pernambuco. Nós estamos juntos. Tem o pessoal também aí da Fórum Consultoria, a Via Certa, da Gilson Cedrin, BPM, são empresas que apoiam esse tema. Vai falar sobre temas de mobilidade, meio ambiente, desenvolvimento econômico, habitação, educação, segurança, saúde, turismo, tudo isso vai ser discutido aqui na Cidade Debate, uma iniciativa da Associação Comercial de Pernambuco e a SEMPI, junto com a TV Nova Nordeste, aqui no auditório. Pronto. Já só deu tempo dos avisos. Vamos primeiro para as propostas aqui do nosso Carlos Pereira. O que você vai fazer diferente se chegar lá na Prefeitura? Primeiro, Pedro, eu quero dizer que nós iremos dar continuidade a um plano de governo que foi traçado no passado e não foi executado por esse governo. Nós prometemos, quando eu falo nós prometemos, porque eu fiz parte do palanque dele. Eu também prometi. E quando eu me afastei, eu pedi desculpa ao povo de Itapissuma por ter pedido ao povo que votasse nele, acreditando que ele ia fazer e não fez. Como, por exemplo, lá no plano de governo, o povo pode observar que ele diz que ia fazer uma associação dos ostreiros. Iria ter ônibus, fardamento para levar os ostreiros para a praia. Dizem que ia construir uma creche em Mangabeira, ia construir uma creche na Vásia. E não foi feito. Nós iremos fazer, principalmente nos finais de semana, para que as nossas mães ostreiras, que possam ir à praia, que vivem da pesca, do pescado, que vivem da praia, na verdade, possam ir no final de semana, trabalhar e deixar seus filhos numa creche digna. Nós hoje só temos uma creche lá, super lotada, com pouca estrutura. Nós iremos fazer. Foi prometido no plano de governo também que em Botafogo e Mangabeira iria ter um médico 24 horas. E não tem. Fecha de 5 horas da tarde o posto da família lá e o povo fica a mercê. O nosso hospital foi prometido que foi até inaugurada a maternidade. E hoje, não nasce um cidadão em Tapissumense. Quer dizer, nós iremos abrir a maternidade de verdade. Porque é até engraçado, todos os prefeitos que passam por ali inauguram a maternidade e em seguida ela fecha. O nosso hospital hoje tem um anexo. Sabe onde é o nosso anexo? É na UPA. É chamado hospital ponto de táxi. Porque chega dor de cabeça, coloca no carro, leva para a UPA. Chegou com a dor na barriga, coloca no carro, leva para a UPA. Quer dizer, o governador Eduardo Campos, um esforço tremendo para colocar as UPAs para ajudar na saúde pública. Enquanto o município não faz a sua parte. Pega e fica superlotando a UPA. Nós temos que melhorar. Com relação à nossa segurança, o Pacto pela Vida tem chegado em Tapissuma. Tem chegado muito bem. Só que a contrapartida do município, que seria capacitar os jovens, não chega. Os jovens não são capacitados lá. Os jovens são ociosos. Eu acho até engraçado que o prefeito lá, ele é um desportista. Eu acreditei que ele ia fazer muito pelo esporte. Inclusive, no plano de governo, dizia que ia ter aula de basquete, de vôlei, uma quadra poliesportiva. Nós não temos nada disso. Nós recebemos recursos para fazer uma quadra igual à quadra de Garaçu. Não foi feita. Mas eu vou fazer. Eu vou fazer porque o governo do PSB é um governo que escuta as pessoas. Nós iremos escutar as pessoas. Nosso plano de governo está feito, pautado na Agenda 40. Estive agora há pouco com o governador, onde nós estávamos compartilhando experiência e o governador pediu a todos os pré-candidatos do PSB que ouvissem as pessoas. Faça seu plano de governo dentro da realidade e não aquele plano de governo que seja impossível cumprir ou, quando terminar o mandato, fazer metade do plano de governo. O nosso objetivo é fazer um plano de governo que seja completo, inclusive fazendo até mais do que foi prometido, para que a gente possa ir para uma reeleição com segurança. e hoje, lá em Itapesuma, tem essa situação que não foi cumprido nada do que foi prometido no plano de governo. E nós iremos fazer a diferença. Nós iremos levar para Itapesuma, que foi prometido no plano de governo, uma escola politécnica. Nunca chegou. A única vez que Itapesuma viu alguma coisa voltada para a faculdade foi eu que levei agora há pouco. Um curso de petróleo e gás, um curso de logística. levei em parceria com a faculdade Duarte Coelho e levamos alunos e formamos 120 alunos. E a prefeitura não formou ninguém. Então, como é que nós queremos os nossos jovens fora da marginalidade, fora da violência? Porque tem que se fazer pelo menos quatro passos. Eu acho que esse último passo, a polícia, tem que ser o último passo. O nosso primeiro passo é cuidar dos nossos jovens, capacitar os nossos jovens. O segundo passo é fazer uma casa de reabilitação para que trate os drogados como doentes. Porque são doentes. Eu não acredito que um jovem é normal que pega e rouba a mãe, rouba o pai para comprar droga. Essa pessoa não é normal. Então, nós precisamos cuidar dessa pessoa. O terceiro passo, esse é fundamental, é capacitar o nosso jovem para o mercado de trabalho. O governo Eduardo Campos levou para Itapesuma uma estrutura tremenda, a Ambev. A Ambev, excelente, muito emprego foi gerado, mas o problema é o seguinte, nós em Itapesuma não temos a capacitação necessária, porque o município não faz a parte dele. Então, o nosso povo trabalha na mão de obra. E muitas vezes, o que acontece? Vai trabalhar lá, passa três meses, terminou o galpão, é demitido. E na carteira do cidadão de Itapesuma fica registrado três meses. Aí eu te pergunto, Pedro Paulo, daqui a um ano ou dois, quando esse rapaz for procurar emprego em outra empresa privada, lá vai ver a carteira dele com três meses na carteira. Vai achar que ele foi um péssimo funcionário, onde na verdade não é. É um contrato de três meses e o cara vai embora. Então, nós não queremos isso. Nós queremos os empregos melhores da Ambev para Itapesuma. E nós iremos fazer isso. Por quê? Está chegando a Fiat. Aí eu te pergunto, daqui a dois anos a Fiat vai estar com todo o gás. O que é que está sendo feito hoje para os nossos jovens? Para qualificar os nossos jovens? Então, essa é a nossa preocupação. Nós queremos cuidar do nosso jovem porque é o futuro de Itapesuma. Muito bem. Eu vou passar a palavra aqui para o Carlos para ele fazer o fechamento, esse minutinho que falta para a gente encerrar. Mas antes, deixa eu fazer o registro aqui do nosso patrocinador, do horário, empresa que nos ajuda a tocar a maior programação local de Pernambuco, a programação da TV Nova Nordeste. Produtos de limpeza igual, produtos de primeira qualidade. Veja porquê. Atenção, quem avisa, amiga é. Água sanitária é igual, limpa tudo. Mata até aquela bactéria metida besta. Não confie, hein? Confira. Márcia, meus parabéns. Você não está indo em conversa fiada. É, Amanda, eu não confio, eu confiro. Amigas, façam como a Márcia. Não confie, confiram. Água sanitária é igual, o resto é conversa fiada. Água sanitária é igual, o resto é conversa fiada. Está dado o recado. Vamos às considerações finais do Carlos. Vamos lá. Pedro Paulo, eu quero agradecer a oportunidade que vocês nos concederam à TV Nova dizer ao povo de Itapissuma que eu falei muito da família no nepotismo, mas dizer que eu acho que a família é o alicerce principal para a pessoa. Só que nós devemos manter a nossa família com o suor do nosso trabalho e não com o dinheiro do povo. Porque quando nós mantemos a família com o dinheiro do povo, falta remédio, falta merenda, falta tudo e falta dignidade para as pessoas. Muito obrigado, vocês fiquem com Deus. Obrigado a oportunidade, Pedro Paulo. Nós é que agradecemos, apesar de Itapissuma ter a maior caldeirada do Brasil e a gente tem uma vontade danada, poderíamos almoçar lá, mas nós temos um compromisso daqui a pouco lá no Espetos, que é o nosso patrocinador aqui do horário, sempre convidando a todos um excelente local com a melhor gastronomia de Pernambuco que você encontra no Espetos, além de ser um ponto de encontro para negócios e para os empresários de Pernambuco. Espetos, aqui do Derby, onde nós vamos todos os dias no final do programa. Bom dia a todos, está chegando o J. Ferreira, daqui a pouco tem Samira Buane e eu volto amanhã às 11h30 da manhã. Até lá. Tchau.